Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chimite TV Alenha e estou aqui reativando o meu canal TV Alenha, os viajantes do tempo. Eu falo aqui diretamente da parte de caverna, da minha parte de caverna, onde eu guardo uma parte do meu acervo, do meu material que eu venho colecionando há anos, principalmente os filmes, desenhos, comerciais antigos e por aí vai. Álbuns de figurinhas, jibis, miniaturas, tem muita coisa legal para poder mostrar a vocês. Então eu quero convidar a todos a retornarem, a estarem aqui para comentar, se inscreverem no canal TV Alenha e os viajantes do tempo. Vai ser um bate-papo muito gostoso, muito legal entre eu e vocês. Enquanto o canal TV Alenha não começa efetivamente, eu vou deixar aqui quatro vídeos de um bate-papo muito legal, muito descontraído com o meu amigo Adriano Rainho, um dos maiores colecionadores de jibis que eu conheço. Eu não conheço alguém que tenha tanta raridade como esse cara. É um grande amigo que eu fiz pela internet e tive a honra, o prazer de conhecê-lo, eu e a minha esposa, tivemos o prazer de conhecê-lo casal em sua casa, no quarto dos sonhos, o famoso quarto dos sonhos. O que é o quarto dos sonhos? Ele tem um canal aqui no YouTube, Dê Rainho, caso você não conheça. E através desse canal ele construiu o quarto dos sonhos, ao qual ele faz as postagens dessas raridades, dos jibis que ele tem. Inclusive ele tem sorteio também, é um atrativo a mais para você se inscrever no canal e participar desses sorteios dele. Então eu vou deixar esses quatro vídeos desse bate-papo gostoso, descontraído que a gente teve e enquanto o TV A Lenha não começa a aquecer. Aguardem, em breve, TV A Lenha, ao vivo e a cores para você. Gira então, vamos nós! Continue ouvindo TV A Lenha. Tchau, tchau, tchau. Quem esteve aqui, diretora de arte? Quem nos fez uma linda visita que nos deixou muito feliz? Nossa, um grande amigo, colecionador, Schmidt TV A Lenha e sua esposa, Rosângela. Nossa, que delícia! Que vozeirão, hein, Adriano Rainho? Ai, papai, eu queria ser como ele, um vozeirão, né? Eu queria trabalhar no rádio. É, radialista, né? Não, ele trabalhou no rádio. Nossa, mas que voz bonita! Voz bonita! E a Rosângela, hein, uma pessoa tão doce, maravilhosa, né? Adorei! Também, adoramos! Muito obrigado! Conversou, sabe? Saímos daquele negócio do virtual, né, Adriano Rainho, que a gente sempre fala. Olho no olho. Olho no olho, foi muito gostoso, delícia. Nossa! E eu que não sou boba, quero ir lá. O rio de Piracicama. É verdade, gente. Vou lá, vou lá visitar. Foi um prazer enorme. O que eu já tinha, o que eu já via do Schmidt, apenas cresceu. Realmente uma pessoa maravilhosa. Fantástico. A esposa, conhecemos também, maravilhosa. Os dois, um casal muito bonito. Bacana, obrigado, amigos! Nós vamos falar agora da Disney. A Disney marcou muito a minha infância também. A gente sabe que também o Schmidt até vai... Por que eu vou falar dessa coleção aqui? Porque tem a ver também com o colecionador, dos brindes que vieram nela. Que infelizmente eu não tenho, mas terei graças ao nosso amigo. Ele não vai me passar essa linda coleção aqui das figurinhas da Hannah Barbera. Eu vou escanear. E eu vou escanear pra ele, porque eu tenho completo os posters que vieram nessas revistas, nessa coleção do clássico, os Walt Disney, que vocês vão conhecer daqui. No finalzinho da década de 60 e início da década de 70. Só que eu quero aproveitar, gente, e falar de algo que eu não tive a oportunidade de falar e vou falar agora pra vocês. A editora Abril, a editora Abril, ela é desde a década de 50. Em junho de 1950, ela começou a publicar Disney aqui no Brasil através do Pato Dodo de número 1. E infelizmente a gente teve a notícia agora que em junho, completando 68 anos, a editora Abril parou, infelizmente, gente, de publicar Disney. Depois de 68 anos, quantas gerações não vivenciaram a Disney através da editora Abril? Então, o Victor Civita, quando trouxe pra gente, um italiano, trouxe pra gente, aqui no Heitor Abril, o Pato Dodo de e as primeiras publicações da Disney, ele criou sonhos, imagens, vidas, histórias de vida como a minha, que eu comecei a ler histórias em quadrinhos através das revistas da Disney, dos clássicos de Walt Disney. Então, a gente torce, eu, o Victor, você vai falar um pouquinho do que é a Disney pra você. Claro, e você é um especialista de Disney. Olha, eu coleciono mesmo, eu tenho muita coisa de Disney, mas Disney marcou pra mim, no sentido disso, o Walt Disney, um gênio maravilhoso. Nossa, Linsinho, não sei se você vai ver, olha lá, o nosso Walt Disney, os grandes desenhos. Ele começou, ele, com o sonho dele, a gente sabe que ele nunca foi um grande desenhista, mas através dele e da equipe que ele formou, né, ele é uma equipe muito gêmeos realmente desenhistas, ele criou esse universo da Disney, que hoje é uma coisa enorme, é gigantesca. A Disney, vocês sabem que ela comprou a Marvel, quer dizer, é um poderoso, é uma coisa fenomenal. Só que a Disney, no Brasil, infelizmente, através da Editora Abril, hoje ela está órfã. Então, nós estamos aqui na torcida, pra que uma editora nova... Poxa, a Disney é algo enorme, maravilhoso. E, com certeza, uma nova editora, nem que seja uma editora um pouco menor, ela tem que assumir isso, gente. E continuar a publicação. E continuar. Eu torço, Schmidt, que continue com a numeração. Pô, Pato Donald, dois mil e pouco, Mickey, setecentos e pouco, que foram desde a década de cinquenta pra cá. Torço demais, que a nova editora... Teria continuidade, né, cara? Que nós que somos colecionadores, é muito importante. Sim, sim. A gente sabe que a turma da Mônica, ela não fez isso. Quando ela saiu da Editora Abril e foi pra Editora Globo, começaram novas coleções desde o número um. Sim. Quando saiu da Editora Globo e foi pra Panini, começou a Panini e lançou desde o número um dela. Eu torço muito que venha uma editora e continue lá do 800, como é o Tex. O Tex é um fenômeno editorial, porque ele passou por quatro editoras diferentes. Editora Vec, que se aceitou, né? Em 1971, começou com o número um, foi até o número 165. A editora Rio Gráfica assumiu, quando a Vec faliu, do número 166. Isso é que é legal. E partiu e continuou, mudou o nome da editora. Independente de ser uma concorrente, você deu fidelidade ao personagem e à numeração. Continuidade. A Editora Globo fez isso. Porque a Editora Rio Gráfica era a Editora Globo. Então, quando saiu da Editora Rio Gráfica, continuou com a Editora Globo, continuou a numeração. E nós temos que agradecer muito a Editora Mitos, que é a partir do número 300 e pouco. Quando a Editora Globo... Porque é o seguinte, o que a gente percebe nessas editoras muito grandes? Quando? Elas precisam vender muito. Para valer a pena, precisam vender muito. Porque ela é grande, ela precisa dar retorno para aquela produção que ela está tendo. Como agora a gente percebeu que, devido a outros problemas financeiros e demais, não foi mais viável financeira para ela. A Editora Abril cancelou, não foi? No Tex, a Editora Globo parou de publicar, veio uma Editora Mitos com o Dorival Victor Lopes e mais outras pessoas que estavam junto dela e assumiu isso. A Editora Mitos é uma editora menor. Então, vamos supor que a Editora Globo, para vender e para ser viável financeiramente, tinha que ser 100 mil exemplares por mês. A Editora Mitos, com 30 mil, já era o suficiente. Tex era um personagem que tem mais de 30 mil fãs, como eu, ardorosos, que garantiram para a Editora Mitos a continuidade do personagem. Graças a Deus! E a Editora, que vai vir agora, que sejam 30, 40 mil, que continuem com essa publicação. Então, essa é a minha torcida, tá bom? Eu quis passar essa mensagem. Fala para a gente um pouquinho, Schmidt, o que é Disney para você assim? O que foi Disney para você? Eu sei que não é o teu personagem predileto, mas... Mas eu tenho. Mas vivenciou. Você vivenciou. Quem não leu uma historinha do Mickey e do Pato Douglas, né, gente? Cara, eu vou ser assim, ó. Bom, você fez uma introdução fantástica. Eu sinto por essa... É triste, né? Por essa, no caso, essa falta, talvez, eu não sei, a gente não pode falar falta de sensibilidade ou não. O que está ocorrendo, o que está acontecendo com relação a Abril parar as publicações Disney. A Abril não vai fechar, ela vai parar de publicar Disney. Eu, quando muito criança, muito menininho, eu começava, eu assistia a Disneylândia. Todos conhecem a Disneylândia. E os primeiros programas, os primeiros anos de produção da Disneylândia, o Walt Disney apresentava, ele sempre fazia a introdução e o fechamento também, convidando você para assistir, na próxima semana, mais um programa de Disneylândia. E ele citava esses clássicos Disney, que daqui a pouquinho, o Rainho, aqui no seu canal, Quarto dos Sonhos, ele vai apresentar a vocês e os brindes, esses pôsteres fantásticos, lindos, que eu também aprendi a amar, mas eu tenho a coleção completa, mas eu não os tenho, porque ela não é minha, não é desde criança. Eu tive, perdi e recuperei, mas eles vieram, essas edições vieram sem os pôsteres. E o Rainho, felizmente, vai me trazer de volta esses pôsteres, mesmo que não originais, eu vou postá-los junto a essas edições. E aí ele vai contar um pouquinho dessa história. E a Disneylândia, ou as publicações Disney, me marcaram, principalmente através desses clássicos que serão abordados. Por quê? Que toda a Disneylândia, o papai Walt Disney, ele exibia esses clássicos, Dumbo, Siderela, Mogli, Peter Pan, trechinhos apenas, não os desenhos, apenas trechinhos. Aí a Bela Adormecida, olha quem tá vindo aqui agora, opa, olha quem tá chegando aqui agora, esse aqui. Ah, eu quero fazer uma pergunta. Esse aqui, ó, marcou muito a minha infância, olha lá, o Mogli. Dois, dois. Essa história é maravilhosa, né, gente? Cara, sensacional. Eu tenho desenho, eu assisto quantas vezes foram necessárias. Eu tenho o disquinho, aquele disquinho, aquele disquinho que a gente imaginava, tinha a historinha e o disquinho, então você acompanhava a historinha, né, e o disquinho, pô, que coisa legal, a imaginação da gente ia longe, né? E dos clássicos Disney, esse carinha aqui, né, com esses animais aqui simpáticos, né, carismáticos, sou fã do vilão, adoro esse vilão, nós vamos até abordar também, né, nos clássicos Disney. Eu sou fã de Mogli e Peter Pan, primeiro porque eu não queria crescer, primeiro porque eu não queria crescer, então na terra do nunca você não cresce, você é sempre criança, você conseguindo ir, quando criança, pra terra, então você não cresce mais, então é aproveitar toda essa coisa aqui, ó, todo esse material, esse acervo que tem aqui do quarto dos sonhos, é poder aproveitar aquilo que te fez bem quando você era criança, infância, juventude, adolescência, e por aí vai, isso que nos tornou colecionadores. Transcrição e Legendas Pedro Negri